Os melhores momentos aqui desse jogo, com análise do Cadu, com análise também da Ana Cadu. É, Rob, esse início de jogo aí, aqueles primeiros 15 minutos, o Matafogo ainda vai se adaptando, né, tanto no local se cria alguns lances de pico. Passados os primeiros 15 minutos, o Matafogo se encontra um pouco melhor, cria algumas jogadas, mas faltou uma capacidade de finalizar, né, faltou aí. Esse chute do Lucas Fernandes não veio, mas foi o futuro, foi o futuro, mas tentou um outro passo, o Matafogo estava vindo, voltou com a hora, mas sempre alguém melhor, com o verdadeiro que o Atena teve, né, e aí faltou a dificuldade mesmo de dar a boa... O que a gente já tinha falado é, eu falei, eu falei, eu falei, é, eu falei, foi pela ousadia que eles fizeram, eu falei, eu falei, eu vou arriscar o gol, né? Quando eles precisam fazer o chute, eles feriram, eles deram, eles cortaram no Lucas Fernandes E em especial o seu passeio do Péltimo. A Belson é dribada, que vai dar no ar. E é um torcedor que o Péltimo acaba fazendo uma batida na área. O Péltimo é um pênalti e acaba sendo um pênalti. Mas o partido é um torcedor do Botafogo. O Péltimo é um pênalti. Claro, o jogo é um pênalti. Mas o primeiro tempo do Botafogo, no entanto, manda um pênalti de tiro. Mesmo como estampava ser, nos melhores momentos, aparecendo mais na área. No segundo tempo, o Péltimo é um pênalti. O Péltimo é um pênalti, mas o Péltimo é um pênalti. A principal jogada do Botafogo no jogo. É o chute do Péltimo é um pênalti, mas o empate é em 0x0. Acaba ficando valendo mais pelo evento em si, né, Ana? Pela presença do torcedor, pela presença do Botafogo na Inglaterra, na Europa. E que seja frequente, que seja, parece ser possível. A situação vai acontecer, independentemente de ganhar, perder ou empatar. O Botafogo hoje ganhou, ganhou. A diferença é muito boa, não só para os jogadores, mas para a torcida também. Nós, aqui, nós vamos ver se estourar. E a gente vai ver o gol dessa presença. O Botafogo, o Botafogo, a gente ficou esperando o gol, o nosso parceiro. Temos uma evangéria objetiva de buscar o gol. Principalmente o Botafogo, o Botafogo, o Botafogo. O Botafogo, o Botafogo, a gente começa defendendo o Botafogo. Vale a observação, mas o Botafogo ficou de olho nisso. E... Temos um tempos que eu também há nada de acertar, mas esse é um tempos que não tem que achar. Temos uma temporada completa, né? No caso do Marçal, por exemplo, ele jogou na temporada completa na Inglaterra. Foi o mesmo que fez o jogo do Brasil, o Dreymão. E depois jogou, verdade, jogou na temporada. Depois foi o Atlântimo, o Depérez. O Marçal foi um jogo, mas o Marçal foi um jogo, mas o Depérez foi embora. E o Marçal foi um jogo, ele chora. jogaram no máximo pelo torcedor, eu sei, entendo, imagino quando a gente vê esse time essa camisa e esse escudo em campo a gente não vê mesmo que é amistoso aqui a gente em vários momentos frustrado com o passo que não aconteceu, batendo na coxa quando não deu um chute certo porque a gente quando vê o Botafogo jogando o nosso cérebro não está acostumado ah não, está tranquilo, pode empatar não, é o Botafogo jogando, a gente quer sempre vencer mas tem que ser feitas as ressalvas fim de temporada, amistoso uma intensidade muito grande de jogo o futebol inglês é muito acelerado eles estão em meio de temporada a gente não